Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá pessoal da APTV, eu sou a Lubruni e hoje eu trouxe uma receita incrível de uma torta inglesa com um nome bem diferente. Ela se chama Ben of Pie. O nome é um pouquinho complicado, mas a receita é super fácil e eu tenho certeza que você vai adorar. Então anota os ingredientes. Ben of Pie. Os ingredientes são, para uma base de torta de 20 cm de diâmetro, 200 gramas de biscoito maisena, 180 gramas de manteiga sem sal em pontos de pomada, para o recheio e cobertura, uma lata de leite condensado cozida na panela de pressão por 30 minutos, 3 a 4 bananas nanicas cortadas em rodelas, 200 ml de mistura pronta para chantilly batido, raspas de chocolate. A receita original dessa torta é composta por caramelo, mas a gente resolveu aqui dar uma abrasileirada na receita e colocar o doce de leite no lugar. Mas antes disso, a gente vai começar o preparo da massa. Eu vou usar aqui a minha bolacha maisena, que eu já passei no processador, deixei ela bem com essa cara de farinha, né? De farofa. E a manteiga sem sal, né? Porque a gente está fazendo um doce aqui para não interferir. E ela tem que estar no ponto de pomada que a gente fala. Então você tira da geladeira, né? Algumas horas e ela vai ficar molinha, porque aí vai te facilitar na hora do preparo da massa. Com uma colher, né? Fazendo uma pré-mistura. E depois você vai com a mão mesmo, até formar uma massa homogênea. Bom, a minha massa aqui já está pronta, né? No ponto. E eu vou pegar uma assadeira. O ideal é que você consiga essas formas de torta com fundo removível, porque fica mais fácil na hora de você tirar para decoração, tá? Não há necessidade de você untar, porque como a base já tem bastante manteiga, automaticamente ela vai desgrudar fácil da forma, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai começar a espalhar, tá? Então você começa com o fundo, aperta com os dedos. E aí você vem, depois levando para os cantos. A gente forrar aqui as laterais. Quando eu finalizar aqui as laterais da minha torta, eu posso pegar um garfo e vou fazer uns furinhos. Porque na hora que eu for levar ao forno, evitar que ela levante de um lado, acima de um lado ou do outro. Bom, o importante nesse processo agora é que o seu forno esteja pré-aquecido a 220 graus. Durante 10 minutinhos a gente vai levar essa massa, só para ela realmente assar e ficar em mais ou menos um ponto de biscoito, que é o ponto ideal, tá? Vamos lá. Agora a minha massa já está pronta. Como é que eu vou saber qual é o ponto, né? Posso vir com um garfo e dar uma espetadinha, aí você vai ver que está bem crocante. O que acontece às vezes é que fica essa bordinha aqui, né? Mais escurinha. O que você pode fazer é com paciência retirar essa parte devagarzinho e limpa toda essa borda. Agora eu vou começar a parte do recheio. Então eu vou colocar lá o doce de leite. A gente vai usar uma lata inteira, tá? Para essa torta. Para a gente fazer uma camada bem generosa. E aí com a ajuda de uma colher ou de uma espátula, você vai espalhar. Tá? Prontinho. Então eu tenho aqui minha primeira camada. Agora eu vou entrar com as bananas em rodelo. Na volta toda da torta. E no centro também. Agora a minha torta já está pré-montada. E o próximo passo é levar à geladeira. Então você pode cobrir ou com filme plástico, ou com papel alumínio. Mas o importante é que seja coberto, tá? E vai levar para a geladeira mais ou menos por duas horas. Passado duas horas, vou tirar o meu papel alumínio. Lembra que eu falei do aro removível, né? Que era importante que a assadeira tivesse essa função? Porque agora a gente vai retirar e vai colocar no prato que você for servir. Ou no suporte, para a gente já decorar em cima, tá? Para a parte da decoração, eu usei aqui um chantilly dessas misturas prontas que você já encontra no mercado. Eu vou bater exatamente até ele ficar bem firme. É importante que você deixe esse chantilly gelar por 24 horas. Porque vai ser esse tempo de geladeira que vai firmar o seu chantilly. Então eu vou usar o bico 1M e uma manga de confeitar. Aqui eu já cortei a minha manga. A gente dobra. E coloca o chantilly. A decoração você vai começar das bordas para o centro. Então você vai preenchendo todas as laterais até chegar no centro. Aí os buraquinhos que ficarem você preenche com o chantilly. E no final você vem com um raladorzinho, rala um chocolate em cima para finalizar a decoração. E agora chegou aquela hora difícil que eu tenho que fazer a degustação. Vamos ver se ficou bom? Então olha só. Aqui a gente consegue ver a camadinha, né? Da massa, dos recheios, da cobertura. Vamos ver se ficou bom. Hum, gente. Não, ficou bom. Ficou ótimo. Tá uma delícia. Então eu, se fosse você, corria lá para o site, pegava a receita direitinho, anotava todos os ingredientes e faça essa torta que você não vai se arrepender. Então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar no Facebook, vai aparecer aqui embaixo e vai ser uma honra responder vocês. Então depois vocês me contam qual foi o resultado da torta, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.